Ele nasceu com um apetite insaciável e sua mãe não aguenta mais isso. Durante o almoço, ela olha fixamente seu filho comendo. Ele come tudo com as mãos e sem a menor higiene. Apenas mastiga, mastiga e mastiga. Ao ver que sua mãe estava olhando para ele, ele diz que a ama. E por um impulso, ela acaba vomitando. Pede desculpas e se levanta para buscar um pano. E então... Mais tarde, ela está na janela olhando uma moça na rua. Está pondo um cartaz em que seu gatinho havia desaparecido. Quando houve um barulho de moscas vindo do quarto do seu filho.